Olá meus amigos e minhas amigas, hoje nós vamos fazer para vocês um vídeo de paçoca de gigilinha. Então vamos acompanhar o vídeo, é um vídeo aí que a gente aprendeu quando era garoto, nos meus 10 anos, por aí mais ou menos, a gente fazia essas paçoca de gigilinha com rapadura, gente, uma delícia, tá bom? Vocês que não conhecem, se quiser conhecer como é saborosa essa receita, vamos com a gente, vamos para o vídeo, vamos lá! Aqui, olha só, vou usar aqui a rapadura e aqui o gigilinha, olha só aqui, ó. Aqui nós vamos torrar, não pode deixar queimar, vai ficar bem torradinho, certo? Quando você pegar aqui no gigilinha, então é bem quente, você não desaguentando pegar assim, aqui está bem torradinho, tá só, então aqui está no ponto, agora eu vou pilar ele só com farinha, gente, aí eu vou fazer a calda e pôr os temperos para nós fazer a nossa espessa, viu? Entendeu? Estralou aqui, ó, aí é sinal que está torradinho, quando vai se estralar. Então aqui, como eu falei, é só nós pilar agora no pilão, com farinha. Olha só, gente, é bom dar uma peneiradinha, eu tinha esquecido, para quê? Para se tiver alguma impurezinha, já saiu, certo? Olha só, agora é só pilar, vamos pilar um pouquinho, ó. Vai pilando e vai fazendo isso aqui, ó. Ó, vai mexendo. Um cheiro gostoso, né? Ó, gente, que legal. Saudade do norte, hein? Fazia muito isso no norte, quando era garotinho. Vai pilando no meio, no meio, para não derramar, ó. Paciência. Tem que pilar bem, primeiro o gigilinha, para depois pôr a farinha e a rapadura, gente. Poru e com a rapadura, né? Ó, pilou um pouquinho, aí vem aqui e mexe, ó. Ó. Está desmanchando já, ó. Vai ficar, tem que desmanchar todo, tem que pilar todo. Ó, sempre rapando o fundo aqui. E pilando aqui, ó. Olha só, pertinho. Quando tiver ficando pronto, ó, ele começa a criar, ele começa a criar como se fossem umas bolhas. Olha, ó. Ó, vai virar uma paçoquinha. Gente, e gegelim, para quem não sabe, isso é medicinal, gente. Isso é muito bom para a saúde. O óleo do gegelim não faz mal para a saúde. Então, ele solta um óleo, ó. E ele vai ficando uma paçoca mesmo, né? Olha, ó. Então, aqui está quase pronto. Olha só, começou a ficar tipo uma pasta, ó. Você viu, ó. No quis mais, ó. Uma pasta, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Você viu, ó. Ó. Começou a virar uma pasta. Uma paçoca que está quase pronta. Pode pilar bastante. Não vai pôr a rapadura antes, não. Então, primeiro pelo gegelim, aí você vai pôndo farinha e rapadura e vai testando até ficar um sabor legal no seu paladar. Nem pode pôr muita farinha, porque vai tirar o sabor do gegelim. Tem que pôr pouquinha farinha, certo? E a rapadura também, você vai pôndo devagarinho até ficar no seu... Assim, o que você goste. Tá vendo aí, ó? Ó, o óleo já virou aquela massa, olha, ó. Ó, ó. Entendeu? Aqui é só o gegelim, olha. Aqui está quase no ponto. Você vai vendo. Se... Olha, ó. 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 Isso aqui, gente, eu faço muito no interior do Ceará. Na minha idade, meus 10, 13, 14 anos. Vou fazer muito isso aqui, ó. Ó, ó. Viu? Já virou tipo uma pasta, olha. Juntou, ó. Ó. Que maravilha. Olha só. Viu que está no final? Você vai assim, ó. Para quebrar todos os calocinhos, ó. Ó. Olha só como é que ficou, certo? Então agora eu vou pôndo farinha aos poucos. Ó, pôndo farinha aqui aos poucos, não muito, né? Vou mexer aqui, ó. Entendeu? Para ficar uma paçoca legal, tem que ter bastante gegelinho, certo? Então, olha aí, ó. Um pouquinho mais. Olha só. Então aqui agora eu vou pôndo rapadura. Também aos poucos, gente. Para poder dar o sabor, certo? Quem não pode comer muito doce, põe bem pouquinho, certo? Então aqui eu vou mexendo. Eu vou mexendo e vou pilando. Porque se não mexer, a rapadura vai grudar no pilão. Então, ó. Quebrou aqui, então é só eu, ó. Aí aqui você vai fazendo e vai provando a gosto, viu? Você viu que está saboroso, está no seu paladar. Então você para de pôr rapadura. Aqui eu coloquei dois pedacinhos e depois vamos provar como é que fica. Vai ter que pilar até sumir a farinha, certo? Fica todo uniforme, numa cor só. Aí aqui eu faço aqui, ó. Você viu que, ó. Olha, ó. Então aqui eu vou mexendo aqui, ó. Está tipo uma paçoca, entendeu? É uma paçoca, só não é de amendoim, é de gegelinho. Então, sabor incomparável, gente. Sabor nordestino. Maravilha. Comida forte. Alimenta e dá saúde. Isso aqui, gente. A gente comia isso aqui. A gente passava o dia todo dia arrancando toco no Nordeste. E não sentia fraqueza, não, certo? Muitas vezes a gente ia para a roça cedinho com isso aqui. Voltava só duas, três da tarde. Capindo, não cantou. Isso aqui era comida. O café da manhã, muitas vezes, do nordestino que ele levava. Tomava só aquele café preto de manhã cedo. Na roça, levava aquela tapoezinha com a paçoca e uma garrafa d'água. Isso aqui é uma sustância tremendo, gente. Está quase no ponto, hein? Maravilha. Estamos chegando quase ao final dessa delícia de paçoca. Muito bom mesmo. Deixa eu dar uma provadinha aqui para ver se está no ponto. E no Norte, a gente levava só uma colher. A gente pegava a paçoca na vasilha, colocava na mão e a gente fazia assim, ó. Olha, está ficando magnífico. Mais falta um pouquinho. Olha só, gente. Terminei. A maravilha ficou toda uniforme. Até um pouco de sombra, gente, porque está à noite. Ok? Mas muito maravilhosa. Isso aqui, gente, está com uns 30 anos que eu não como isso aqui. Comi no Nordeste. Já dei aqui para a garotada provar, dizer que é muito gostoso. Mas o gigilinho, gente, é muito bom. A rapadura, eu coloquei pouquinha rapadura para não ficar muito doce. Porque pode ser doce, gente, mas não pode ser muito doce, certo? Se você usar o doce com cautela, então ele não vai fazer muita prejuíza à saúde. Não pode nem é muita, hein? Olha aí. Olha que maravilha. Então eu vou pôr aqui num prato e nós vamos ver como é que fica isso aqui. Olha só, gente. Então finalizou aqui. Ficou toda moreninha aqui, ó. Se a rapadura fosse um pouco mais moreninha, ficava um pouco mais moreninha, certo? Então aqui o segredo é usar uma boa rapadura, o gigilinho, uma boa farinha. Eu peguei aqui uma farinha também do Norte. É uma farinha grossa, branca. Farinha muito boa. Isso aqui é para comer com churrasco também, muito bom. Porque tem uns carocinhos. Então, gente, ficamos por aqui. E caso você gostou do vídeo, achou que o vídeo foi legal, quiser deixar o seu like, gente, é muito importante. Seu joinha, se inscreva no canal para dar uma moral para o canal. O canal chegou a 9 mil aí. E com a sua inscrição vai fortalecer cada vez mais, tá bom? Pusse o seu like, é muito importante, tá bom? Um forte abraço. Tchau, fui! Tchau, tchau!